Essa mexe com meu coração Em meio a tanta compromissão Quando sobra o tempo eu volto Pra fazenda eu volto Com o meu paraíso Em cima do cavalo Passa um filme na cabeça De quando eu era criança Cantando só por brincadeira Tempo que não volta O bar e a voz conversando E nós caírem em volta Ficar na verdade acordado Escutando a história Daria todo o meu dinheiro Pra ter isso agora Tempo que não volta O bar e a voz conversando E nós caírem em volta Ficar na verdade acordado Escutando a história Daria todo o meu dinheiro Pra ter isso agora Coisas que vivem pra sempre Na minha lembrança Essa é a minha herança Em cima do cavalo Passa um filme na cabeça Passa um filme na cabeça E nós caírem em volta E nós caírem em volta Daria todo o meu dinheiro Daria todo o meu dinheiro Pra ter isso agora Coisas que vivem pra sempre Na minha lembrança Essa é a minha herança Essa é a minha herança E nós caírem em volta